Música Música Tiempo de luma, la fuerza del mar que se mete con tu pena No calientes del sol que se te metió y no te deja guía para llena Tiempo de parar, eso que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Tantas manos arriba, cintura sopa, damos media vuelta Y sacude duro, no me quite ahora Tu samba empieza, come la cabeza Y sacude duro, para ser uma loucura Vem, vem a meu lado, vem, vai ficar parado Me deixa futuro, para ser uma loucura Vem, vem a meu lado, vem, vai ficar parado Oi, 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 oi É pra cantar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreta, doida, vem, vai dançar, futuro Oi, 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 oi Andamos arriba, cintura sopa, da media vuelta Y sacude duro, no me quite ahora Tu samba empieza, come la cabeza E sacude duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oh, 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 oh Hey, oi, 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 oi Transcrição e Legendas Pedro Negri